Olá, aqui estamos outra vez em nome do soberano Criador dos céus e da terra, o Senhor Jesus Cristo. Estamos dando prosseguimento à minha exposição, à minha tradução de Lucas, e hoje chegamos ao capítulo 22. Agora podemos ler versos 35 a 38, aí, no caso de Jesus outra vez, aí ele disse-lhes, quando eu vos enviei sem bolsa, sem mochila e sem sandálias, faltou-vos alguma coisa? E eles disseram, nada. Então ele disse-lhes, mas agora, quem tem bolsa deve levá-la, bem como mochila, e quem não tem espada deve vender a sua capa e comprar uma. Pois eu vos digo que isto que está escrito ainda tem que ser cumprido em mim. Abre aspas. E ele foi contado com os transgressores. Fecha aspas. Sim, porque as coisas acerca de mim têm fim. Fecha aspas. Então eles disseram, Senhor, eis aqui duas espadas. E ele lhes disse, é suficiente. Lembrar, por favor, que aquela coisa... Quando Jesus mandou os doze de dois em dois na Galileia, depois ele mandou os setenta de dois em dois na Judeia, aqueles giros iam ser rápidos, provavelmente não mais do que duas semanas. E para aquele efeito, Jesus mandou eles saírem sem nada. Mas agora ele muda. Aquilo foi, naquele momento, naquela ocasião, naquela finalidade, não, aquilo não era uma norma, aquilo não era um exemplo para nós hoje. Não, absolutamente. Agora Jesus diz, verso 36, Agora, quem tem bolsa deve levar também mochila, enfim, etc. Esse negócio, um tanto de comprar espada, tem dado nó na cabeça de uns e outros. Como... O que é isso? Para que comprar espada? Espada... Para que servir espada? Duas coisas. Alguém sendo... Alguém te ataca, você pode usar espada para te defender. Ou então, você querendo atacar também. Mas espada é arma. Arma para ferir, arma para matar. E o que é isso? A resposta que eu dou é a seguinte. Se você está visivelmente armado, isso tende a desencorajar os que pensam em te atacar ou prejudicar. Digo, o que é muito melhor para nós é ter poder espiritual e saber como utilizar esse poder. Isso aí, aliás, é um assunto muito necessário neste dia e nesses dias. Eu poderia contar a experiência de um ex-colega meu trabalhando com índio no Amazonas, mas acho que não vou me deter com isso agora. Mas o fato cruel é que a presença de uma arma, de fato, dá pausa em outros que, porventura, estejam pensando em te atacar. Nem sempre vai resolver. Porque se você estiver portando uma arma, você tem que estar preparado para utilizar essa arma. Mas no Antigo Testamento é muito claramente dito que a pessoa tem o direito de autodefesa. A pessoa tem o direito de defender a sua própria pessoa e a sua casa e os seus pertences. Isso está no texto. Mas eu digo outra vez que, para nós, a melhor coisa agora é saber fazer uso do poder de Deus. Lucas 10 e 19. Jesus dizendo, Eu vos dou a autoridade para pisar cobras e escorpiões e, sobretudo, o poder do inimigo e nada vos fará dano algum. Então, nós temos o poder de Jesus, que é maior do que o poder de Satanás, para nos defender. Veja também depois, acho que é Efésios capítulo 2, o último verso, O poder de Deus está ao nosso alcance para fazer mais do que sejamos capazes de pensar a dificuldade e aprender como fazer. Aí que está a dificuldade. Mas que tem? Tem. Neste momento, eles dizem, tem duas, está bom, está suficiente para aquele momento, porque não era a espada que ia resolver o caso de Jesus naquele momento. Mas ele declara que as escrituras a respeito dele têm que ser cumpridas. Este dizer, ele foi contado com os transgressores, está exatamente em Isaías capítulo 53 e verso 12. Agora, podemos prosseguir. Eu vou ler o que está aqui. Depois, assim, quanto a traição e a prisão, mas tem também uma harmonização que eu vou ler. Mas primeiro, isto aqui é antes, verso 39 a 46. E saindo, agora que eles saíram do cenáculo lá em cima, agora estão indo para Getsemane. Saindo e saindo, ele foi para o Monte das Oliveiras, como era seu costume, e os seus discípulos o seguiram. E quando chegou ao lugar, ele disse-lhes, orai para que não entreis em tentação. Aí ele afastou-se dele cerca de um tiro de pedra e, pondo-se de joelhos, orou-o dizendo, pai, se pudesses tirar de mim este cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a tua. apareceu-lhe então um anjo do céu, o fortalecendo. E estando em angústia, ele orou com concentração total. Aí o seu suor tornou-se como gotas de sangue caindo ao chão. Quando ele levantou-se da oração e chegou até os discípulos, ele os encontrou dormindo de tristeza. E ele disse-lhes, por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Nós aqui estamos diante de um momento crítico, realmente o mais crítico, digo eu, na experiência toda do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós sabemos de outros relatos que nove dos discípulos ficaram, no caso não, oito, porque Judas não está mais aqui, oito dos discípulos ficaram no lugar e Jesus levou três com ele. Só também Pedro, Tiago e João. Levou esses três, mais um pouco na frente. Aí ele deixou, e ainda ele se afastou mais um pouco. Aqui diz, cerca de um tiro de pedra. Agora a verdade qual é que nós não sabemos se isso tem a ver com os três ou tem a ver com os oito. Talvez você, mas o fato é que, não sei, que o que acontece aqui, se eles estão dormindo, eles não estão presenciando. Então, fatalmente, Lucas recebeu isso aqui por uma revelação. Ou então, alguém ou outro recebeu a revelação e contou para Lucas. Mateus diz que foi três vezes que Jesus orou durante uma hora e voltou. Só a terceira vez que, então, aparentemente, aqui seria a terceira vez, aqui no fim, no final. mas você percebe que Jesus, de fato, aqui está numa angústia terrível. Em outros evangelhos, ele mesmo diz, a minha alma está angustiada até a morte. Ele, eu entendo que aqui, exatamente, que ele enfrenta a realidade de que ele realmente vai se tornar pecado lá na cruz, pagando por nossos pecados. E simplesmente aquilo, a angústia era tão terrível que, literalmente, ele transpirou sangue, caindo gotas de sangue no chão. A medicina nos diz que aquilo normalmente é fatal. Se isso acontecer, é porque a pessoa morre. E eu, eu associo o que está em Hebreus, capítulo 5 e verso 7, exatamente a este quadro. Eu entendo que foi aqui. Tendo oferecido tanto orações como súplicas com um grande prado e lágrimas, ao que eu podia livrar da morte, foi ouvido por causa de seu temor piedoso. Não está assim na sua Bíblia, talvez. Mas o que está muito claramente no texto grego é que Jesus deu um grande grito, brado, berro, ou simplesmente soltou com um berro de angústia, de, sei lá, e veja o que sabe. Ao que o podia livrar da morte. Jesus estava com medo de morrer ali no jardim. Ele veio morrer, mas não foi ali. Ele tinha de chegar até a cruz. Então, aquilo, diz aqui, aqui em Hebreus, ele clamando ao que o podia livrar da morte e ele foi ouvido. Ele foi ouvido no jardim, mas na cruz não. Na cruz ele não foi vida, ele morreu. Na cruz. Então, eu entendo que é exatamente a respeito de Gethsemas e Gethsemas que Hebreus está falando. A angústia era tão terrível. O próprio pai manda um anjo para o fortalecer. O pai ouviu o clamor dele. Não era para morrer ali, não. Podia morrer ali, não. Agora, calamitosamente, isso aqui, eu fico chateado, eu fico com raiva mesmo, que eu já tenho comentado, esse punhado de manuscritos que fazem isso, geralmente, como diria o outro, é café pequeno, mas aqui não. Aqui nós temos um problema. É que o texto grego eclético ora em voga coloca os versos 43 e 44 inteiros entre colchetes duplos, que para eles significa que Lucas não escreveu aquilo. E eles fazem isso seguindo 1,5% dos manuscritos gregos de má qualidade, objetivamente e comprovadamente assim. Ora, 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 o que temos aqui, esta informação é de suma importância e somente Lucas traz esta informação, nenhum dos outros evangelhos, só Lucas. Então, por favor, pode, se a tua Bíblia tem colchetes, pode riscar os colchetes, com toda e tranquila certeza, os versos 44 e 5 foram escritos por Lucas, fazem parte do texto genuíno e original de Lucas e assim deve estar na sua Bíblia. Agora, se os discípulos estão dormindo, como é que eles ficaram sabendo das gotas de sangue coisitão. Obviamente, tinha de haver uma revelação divina a alguém, ou a Lucas, ou então alguém que depois contou a ele, que se o pessoal está dormindo, não estão vendo nada. Pelo menos, quando eu estou dormindo, não vejo nada. Aí, agora, podemos prosseguir, eu queria aqui, tá, 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 Então, no cá, nos versos 45 e 6, eu entendo que aqui já é a terceira vez, que em Mateus aqui já seria a terceira vez, por causa do que está no verso 47. Aí, chega, estão dormindo, aí, ele até que reclama um pouco, porque sai dormindo, levanta, ora, para não entrar em tentação. agora, verso 47. Eu vou ler o que está aqui em Lucas, porque estamos dando exposição, mas aqui também, em seguida, eu vou ler uma harmonização sobre a traição e prisão, trazendo tudo o que os quatro evangelhos dizem a respeito, porque isto aqui é de importância óbvia para a nossa fé. Então, eu vou ler 47 a 53, para então voltar e ler a harmonização. Mas, enquanto ele ainda falava, pronto, por isso que eu digo que fatalmente era a terceira vez, enquanto ele ainda falava, pronto, uma multidão e um dos doze que se chamava Judas estava os ciceroneando. Este se aproximou de Jesus para beijá-lo. Abre parênteses. Ele tinha lhes dado este sinal, quem eu beijar é ele, fecha parênteses. Aí, Jesus disse a ele, Judas, tu estás traindo o filho do homem como um beijo? ao verem o que estava para acontecer, os que estavam com ele lhe disseram, Senhor, devemos atacar com a espada? Um deles feriu o servo do sumo sacerdote e decepou-lhe a orelha direita. Mas, Jesus reagiu dizendo, permitam a menos isto. E, tocando-lhe a orelha, ele o curou. Então, Jesus disse aos principais sacerdotes oficiais da guarda e anciãos que tinham vindo contra ele, viestes com espadas e clavas como contra um bandido? Eu estava diariamente convosco no tempo e vocês não levantaram as mãos contra mim? Mas, esta é a vossa hora, a saber, a autoridade da escuridão. aqui temos um caso menos sério, mas, terminando o verso 47, 55% dos manuscritos não tem o que eu li assim. Ele tinha lhes dado este sinal, quem eu beijar é ele. Então, quase todas as versões seguem os 55% e não trazem isso. Eu sigo a melhor linha de transmissão com 45 trazendo aquilo que eu li. Ele tinha lhe dado esse sinal que eu beijar ele. Não faz muita diferença no caso. Quando aqui fala o servo do sacerdote, eu entendo que ele é que estava chefiando a expedição. Em João 18, verso 10, nós sabemos que o nome do homem era Malco, provavelmente porque João conhecia ele pessoalmente. realmente Jesus. Não sei se ele estava querendo que Judas se compenetrasse, não sei, mas ele disse você vai me trair com um beijo? Logo um beijo? Aí entra o problema da espada e o Pedro sabemos por outro, por João, mesmo sabemos que foi Pedro. e obviamente o Pedro estava com uma das duas espadas e ele não sabia usar a espada, ele só consegue decepar uma orelha, no caso, diz aqui a orelha direita do homem. Unicamente Lucas nos fornece o que segue no verso 51. Permitam ao menos isto, dizendo ao pessoal, aí ele tocou e ele curou. convenhamos que se Jesus não tivesse curado aquela orelha, a situação teria ficado pior para Pedro e principalmente quando ele foi lá lá embaixo na casa de Caifás. Mas Jesus resolveu esse problema pelo menos curando o homem. Quero só comentar mais uma coisa antes de ler a harmonização. exatamente a última parte do verso 53. Esta é a vossa hora, a saber, a autoridade da escuridão. A escuridão diz respeito ao reino de Satanás. Então, Jesus está dizendo que era a hora de Satanás. mas quando ele diz esta é a vossa hora, Jesus está declarando que esse pessoal fazia parte do reino de Satanás. É a vossa hora, é a hora de Satanás. Então, eles que estavam ali, eles eram de Satanás, faziam parte do reino dele, que deveria ter levado uns e outros a contemplar mais tarde. Agora, antes de prosseguir com as negações de Pedro, eu vou ler aqui, não é muito grande não, é uma página e meia, talvez. É tão importante isto aqui que eu vou ler uma harmonização dos relatos da traição e prisão. É o número 34 no apêndice, quem tem isso pode ver com calma. Então, número um, a turma chega. Isso está em quatro evangelhos. Os quatro evangelhos meramente afirmam o fato. Só Lucas enfatiza que Judas estava servindo de Cicerone. Segundo, Jesus derruba a turma. Isso está unicamente em João, capítulo 18, versos 4 a 9. eu entendo que aquilo foi tipo um cisto de intervenção sobrenatural para deixar claro que o pai não perdeu o controle dos acontecimentos. Eu digo cisto porque depois a turma deu prosseguimento como se nada tivesse acontecido. Agora, uma pessoa liberta de controle demoníaco frequentemente não se lembra das coisas que fez enquanto controlada. O caso aqui pode ter sido parecido só que do outro lado. Número 3, o beijo. Mateus, Marcos e Lucas falam disso. Eu vou agora oferecer uma harmonização dos três relatos, só do beijo. Ora, o seu traidor tinha dado um sinal a eles dizendo aquele que eu beijar é ele, agarrem ele e o levem com segurança. Então, quando chegaram, Judas se dirigiu diretamente a ele. Aí, Jesus lhe disse amigo, o que te traz aqui? Jesus disse salve, Rabi, e o beijou. Aí, Jesus lhe disse Judas, estás tu traindo o filho do homem com um beijo? Até aí, você lendo os evangelhos, quer dizer, Mateus, Marcos e Lucas separadamente, você pode achar que a coisa não bate, mas bate, é só colocar as peças do quebra-cabeça. Quatro, eles agarram Jesus, isso está em Mateus 26, 50 e Marcos 14 e 46. Judas serviu Cicerone, mas parece-me que era Malco ou o servo do sumo sacerdote que estava comandando a operação. Talvez ele tenha sido o primeiro a pegar em Jesus, razão pela qual Pedro bateu nele, ou feriu. Foi o fato de agarrar, alguém literalmente agarrar, Jesus que provocou a reação que seguiu, que era exatamente a espada de Pedro. Acontece que todos os quatro evangelhos mencionam essa espada e eu, portanto, agora vou oferecer outra harmonização. Exatamente os quatro evangelhos a respeito da espada. Lendo, quando os que estavam ao seu redor viram o que estava para acontecer, eles disseram a ele, Senhor, devemos ferir com a espada? Aí Simão Pedro, estando com a espada, a sacou e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. Abre parênteses, o nome do servo era Malco, fecha parênteses. Então, Jesus reagiu dizendo, permita ao menos isto. e tocou a orelha do homem e o curou. Aí, Jesus disse a Pedro, coloca tua espada de volta a seu lugar, pois todos que tomam espada morrerão por espada. Será que tu realmente imaginas que eu não poderia apelar para meu pai agora mesmo e ele colocaria ao meu lado mais que doze legiões de anjos? Mas, como então se cumpririam as escrituras no sentido de que tem que acontecer desta forma. O cálice que o pai me tem dado não terei de bebê-lo. Até aí. Não tem nada aqui que exige comentário a não ser as doze legiões de anjos. Agora, uma legião no exército romano era seis mil homens. Geralmente as legiões assim não andavam completas, só com a metade. Mas três legiões, três mil homens. Doze vezes três, você tem trinta e seis mil anjos. Eu acho que seria tranquilamente suficiente para controlar a situação. Você não acha meramente trinta e seis mil anjos? Jesus disse mais que doze legiões de anjos. Então, realmente, quer dizer, não havia problema da coisa sair do controle do Pai, absolutamente não. Mas Jesus está dizendo, Pedro, calma, 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 isto aqui tem que acontecer, é isso mesmo, é a vontade do Pai, o cálice, então, chega, sossega aí. Então, podemos prosseguir. Número seis. Agora, Jesus se dirige à turma, isso está em Mateus, Marcos e Lucas. Outra vez, não bate totalmente, então, eu vou oferecer outra harmonização dos três. Lendo. Então, Jesus disse aos principais sacerdotes, oficiais do templo e anciãos que tinham vindo contra ele. saíste com espadas e clavas como se contra um bandido para me prender, eu ficava sentado com você diariamente no tempo ensinando e vocês não me agarram. Mas tudo isso aconteceu para que as escrituras dos profetas se cumprissem. Esta é a vossa hora. Isto é a autoridade da escuridão. Número sete. Os discípulos fogem. Está isso em Mateus 26 e Marcos 14. Simplesmente afirma o fato. Oito. Jesus é levado embora. Isto está em todos os quatro. Os quatro afirmam o fato. Os primeiros três estão essencialmente de acordo, mas João oferece alguma informação nova. Aliás, como é de seu costume. primeiro, tinha um destacamento romano com seu comandante ali no jardim. O vocábulo aqui, Rilearhos, diz respeito a um comandante de mil homens ou de uma coorte de aproximadamente 600 homens. Este teria de ser um oficial romano de alta patência. Só teria um deles em Jerusalém. Como teria sido possível fazer com que ele participasse da operação às duas da madrugada? Obviamente, Pilatos tinha sido informado e estava participando. Segundo, João ainda, eles o levaram a Anás primeiro, porque ele era o sogro de Caifás. Mas, o motivo maior é que Anás era o sumo sacerdote de fato, segundo a lei, e o ofício era vitalício. Então, ele era o sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote naquele ano. Para efeito político, lidar com Roma, eles tinham de trocar cada um. Comparando os registros paralelos, fica claro que todas as negações de Pedro, bem como a farsa do julgamento, aconteceram no palácio de Caifás. De sorte que Jesus foi levado a Caifás após ter sido apresentado a Anás. Aquele intervalo, bem que poderia ter sido utilizado para convocar o conselho, porque eles deveriam querer abandonar suas camas sem necessidade. Deve ter sido entre 3 e 4 da madrugada. Então, até aí, a minha harmonização, vou parar por aqui para então dar prosseguimento no próximo vídeo. Tchau.